Oi, amores! Vim fazer uma abertura de caixa pra vocês, ainda do ciclo 14 da Eudora, tá? Foi 157,10, pra aproveitar o Alerta Roxo, né? Que apareceu na minha região da Eudora de perfumaria, tá? Tô um pouquinho gripada, por isso que a minha voz tá um pouco rouca. Eu pedi o Lumes, Amor, veio numa promoção bem boa, no Alerta Roxo, o Divinlays. Aí eu pedi duas amostrinhas do Rouge, do Eudora Rouge, e o Rouge também, tá? São papéis, tá? E aqui o meu espelho, tá? Só foi essas três colônias que eu pedi, porque apareceu lá no Alerta Roxo, tá? Aí eu pedi pra aproveitar essas promoções, tá bom? Um beijo e até os próximos vídeos.